E aí, pessoal, beleza? Hunters alfanária! Bora ver o que a Rockstar trouxe na atualização desta quinta-feira! Bora lá então, pessoal! Hoje a Rockstar surpreendeu de novo, pessoal! Deu a louca na Rockstar! Ainda bem! Vários presentes legais! E mais, pessoal! Além dos descontos semanais que ela costuma dar em veículos, ela caprichou nos descontos nos carros supers, no swinger, eu vou explicar já já no jester clássico, já já eu explico porque ela quer que você vire um baladeiro no tirante e ainda no X-80. Além desses supercarros, tem desconto na moto no opressor MK2, no Caracara, no Ardente, em aeronaves, no helicóptero Hunter. Eu gostei muito desses descontos que a Rockstar deu nesses veículos, pessoal! Mas, além disso, ela, vocês já podem ter visto ali que teve um spoiler em um veículo? Ela está dando quatro presentes de uma vez só, que são as camisetas novas dos DJs das boates que faltavam, né? O Tale of Us, o Dixon, Solomon e a Black Madonna. Olha que camisetas incríveis! Entrou essa semana, você vai desbloquear totalmente gratuito essas camisetas especiais. Mas eu acho que aí tem algo a ver com baladas, não é mesmo? Então, para não ficar de fora, a Rockstar está dando um descontão para você comprar, para quem não tem, comprar a sua boate ou renovar. Tem boate que está valendo muito a pena comprar agora para quem não tem. Olha que demais, pessoal! Mas não foi só isso! O que eu gostei mais nessa semana foi que a Rockstar voltou com duplo dinheiro e duplo RP nas missões de contato, pessoal! Todas as missões de contato estão dando duplo dinheiro e duplo RP. Então, se você iniciante está começando agora, se você não é, quer fazer muito dinheiro e muito RP, as missões da Rockstar estão dando duplo dinheiro dinheiro e duplo RP. Inclusive, todas as retomadas. Demais, hein, pessoal! Além disso, tem ainda no modo adversário, duplo RP em dois modos adversários incríveis, que são um dos melhores, na minha opinião. Duro de viver e dono do pedaço. Olha que demais, pessoal! A Rockstar não publicou nada ainda de oficial na página dela. Assim que ela fizer isso, tiver uma publicação oficial e tendo mais coisas que eu não falei para vocês aqui nesse vídeo, eu coloco depois nos comentários fixos para vocês. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das novidades. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E se inscrevam também no canal secundário HuntersClan2, link na descrição. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau.